O copo começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando. O pensamento começa livre, mas no fim da noite ele vai te buscando. Te vejo em tudo que aparece pela frente, te vejo em flores, cores, bicho e gente. Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada, parece com a sua. Te canto em qualquer canção que ouço, pra te lembrar não faço esforço. Vejo seu rosto no lugar de São Jorge, na lua. Pra que dizer se eu te amo, se você sabe, se me quiser tem sua, não me cabe. Te amo eu, pequeno diante, o que sinto por você, se me quiser apague a luz e peça pra esquecer. Te canto em qualquer canção que ouço, pra te lembrar não faço esforço. Vejo seu rosto no lugar de São Jorge, na lua. Pra que dizer se eu te amo, se você sabe, se me quiser tem sua, não me cabe. Te amo eu, pequeno diante, o que sinto por você, se me quiser apague a luz e peça pra esquecer. Passa noites, passam dias, só não passa isso. 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 Baby, 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 sofro, choro Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Passam noites, passam dias, só não passa isso Madrugadas tão vazias e eu aqui também vou Sorri e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida, sem destino, sem destino Baby, 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 sofro, choro Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Baby, 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 sofro, sou e choro Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vem com o rádio ligado E se faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui Viver e não lembrar Mas a casa ao lado Um rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá voltando tudo só por causa de você Viva aquele amor que diz a lembra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz na música Que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Que o rádio vai ser Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não vivo mais um dia sem te ver Tá voltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz a lembra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu Você venceu Vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo faz o seu amor Amor mais implorando Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu E melhor que eu Mas eu duvido Que alguém desse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça o mesmo do que já fiz por você Eu bravo pra ver Tomara que você tenha feito a esconhecer Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra te fazer feliz Já que você não quis me tomar E ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo faz o seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu E melhor que eu Mas eu duvido Que alguém desse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça o mesmo do que já fiz por você Eu bravo pra ver Tomara que ele tenha feito a esconhecer A escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra te fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara que ele tenha feito a esconhecer A escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra te fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Eu vou me resolver Sou complicado, louco, consequente Meus desejos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer E do que te ver chorar E apagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Porque te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer E do que te ver chorar E apagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor 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 E aí Legenda Adriana Zanotto